Acolhe os oprimidos Em sua casa o Senhor é seu abrigo Só Ele se faz temer Pousa seu povo da força e poder A nação que lhe governa É feliz com tal Senhor Lá do céu Ele vê tudo Vê o homem seu valor Fez o nosso coração forte e contemplador Acolhe os oprimidos Em sua casa o Senhor é seu abrigo Só Ele se faz temer Pousa seu povo da força e poder O que dá vitória ao Rei Não é ter muitos soldados O valente não se livra Por sua força os seus cuidados Quem confia nos cavalos Quem confia nos cavalos Vai no fim ser derratado Acolhe os oprimidos Em sua casa o Senhor é seu abrigo Só Ele se faz temer Pois a seu povo da força e poder O Senhor protege sempre Quem espera em seu amor Pra livrar da triste morte E na fome da vigor O Senhor é que esperamos Ele é escudo protetor Acolhe os oprimidos Acolhe os oprimidos Em sua casa o Senhor é seu abrigo Só Ele se faz temer Pois a seu povo da força e poder Legenda Adriana Zanotto